Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos estar a experimentar fatos de Halloween na Niki. Mas antes de passarmos para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Hoje temos o mar de 70 atrás da câmara, igual lá do Father Creative. Olá! Ela alinhou em dar-me aqui uma ajudinha no vídeo de hoje porque eu quero, obviamente inspirada pela Jenna Marbles, eu também quis vestir a Niki em fatos de Halloween. Mostra lá aí a coisa boa. Estás pronta, Niki? A única diferença é que o Marbles e a Peach e tudo mais são tipo pequeninos. A Niki não é, a Niki é bem grande. Mas eu mandei vir uns quantos fatos da Amazon e mandei vir, mandei vir não, comprei fatos para pessoas e vamos tentar ver se a coisa pode ser reaproveitada para a Niki e não sei. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Estás entusiasmada, Marlada? Estou, estou a melhor dia da minha vida. Sempre quis ver a Niki vestida com roupas de Halloween. É não é? Ela é tão linda, tão linda. É tão linda, peraí, fica aí entrete-la que eu vou só buscar-me. Prepara-te, vais ficar linda, a sério. Ok, eu ainda não vi nada, por isso isso vai ser tipo surpresa para mim. Eu também não, não, eu não ouvi nada nisto. Lá está, isto chegou cá à casa ontem e... Eu estou a demasiada entusiasmada, não sei. Estou mesmo, mesmo, por que entusiasmada. Calma. Mandei vir duas coisas da Amazon. Duas. Oh, meu Deus. A primeira. O que é isso? É linda. Anda cá. Anda cá, princesa. Anda a ver o que é que isto é. Isto é uma peruca, hein? Já vais ver. Espera aí. Anda cá. Como é que isto se faz? Olha aqui. Como é que isto se faz? Olha que bela qualidade, oh, meu Deus. A qualidade disto é tão boa. É tão boa, até assusta. Nikita. Anda cá, mamã. Espera lá. Isto está a ser assim, não é? Venha cá. O que é que se está a passar? Não. Não. Espera lá, linda. Espera aí. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, meu Deus. Ela não gosta. Ai, eu gosto. É tão boa. Pera, faltam os arranjos. Calma, ela também vai para aqui, por favor. Calma. Ai, eu tenho que ir aí, por favor. Nikita, olha para mim, por favor. Oh, pá, estás tão linda. Oh, meu Deus. Espera aí. Espera aí. Que coitada. Anda cá, anda cá. Espera aí, linda. Oh, meu Deus. Nikita, leoa. Espera. Já deve-se fazer-nos assim, se faz. Fica melhor. Podes ir passear. Espera aí. Ai, que linda. Nikita, és um miel, reage. Como é que te sentes? Espera aí, está com uma rabela. Está com uma rabelinha, não pode ser. Não, isto são moedas, amor. O que é que achas, princesa? O que é que achas da tua juba? Eu acho que ela gosta. Está um bocado confusa. Ela ri porque é que eu tenho, quem é que eu sou, mas eu acho que ela gosta. Ai, está tão linda, por favor. Oh, meu Deus, tamo nela. Temos de fazer tamo nela. Tamo nela. As duas jubas. Oh, pá, que linda. A sério? Desculpa, este é o melhor, nada pode superar isto. Odeias-me muito agora, neste momento, amor. E para quem me vier a criticar, a dizer que a Cadela está a sofrer, ela não está a sofrer. Ela está habituada que eu lhe faça maldade. Mas vamos tirar, vamos tirar. Pronto! Que linda! Ai, que princesa. Espera aí, vamos fechar-lhe a porta, senão ela pode. Ela não pode fugir. Ela não pode fugir, eu acho que ela já percebeu a mim o que estamos aqui a tentar fazer. Ah, pá, tão carinda. Olha, ela está feliz, vês? Ela gostou. Gostaste, amor? Bem, a juba do leão. O que é que acharam? Contem coisas. O que é que achaste? Ah, pá, eu adorei. Foi que estava super fofinha. Muito natural. Super. Acho que lhe dá assim um glam. Calma, este é o segundo ácido. Segundo ácido. Estes dois eram feitos para cães. Estão acreditando com as abertas. Isto é o quê? Rita! O quê? Não estás bem? Ah, tão bom. Ah, meu Deusinda. Ai meu Deus, ela já a vi para o pé de mim com medo, não te preocupes, vai-te dizer o que eu quero agora. Ai meu Deus, isto tem botões, isto é para... Elas fazem isto para cães, mas depois metem botões, como se fosse fácil pôr camisas em cães. Isto é que vai ser otimamente bem, a Aniki vai-me adorar depois desta. Eu pedi um L, ou um XL. Não é para fazer fast shame, mas ela é grande. Ai, está até por aqui com a capa. Agora estás pronta? Ok, vamos lá tentar. Vamos? Vamos tentar ali. Faz a vontade, a Aniki fazes. Uma patininha. Ok, vamos ver se isto serve. Vamos tentar fazer, isto não serve. A sério? Isto não vai servir. Onde é que isto é? Um L. Alguém me explique. Ohhhh! Uma patininha. Se calhar isto é mais para a frente. Ok. Isto é mais para a frente. Vamos ver. A Aniki. My bad. Agora, ali a cauda esquece. Agora, vamos fazer... Vamos tirar um lincinho. Porque senão vais estragar aqui a estética da coisa. Espera um linda. Espera um linda. Ai que linda. Ai que linda. Senão estás a receber assim um abracinho grande. É. Estás a receber assim um abracinho grande. Temos de pôr o lançarote. Isto é muito feminista este outfit. É. Qualquer mulher fica sexy com um fato e um lançarote. Não tem de ser um homem. Exato. Ai meu Deus, eu adoro a parte em que isto serve. Espera lá. A sério serve? Isto devia ter velcro em todo o lado. Não deviam ser botões. Que sentido é que faz. Que sentido é que faz haver botões. Espera aí princesa. Espera aí. Espera aí. Está quase. Está quase. Está quase. Está quase princesa. Está quase. Papá. Já está. Ai meu Deus. Calma. Como é que eu agora mostro isto na câmara? Ela tem de ir para ali por causa dos ovos. Anda cá princesa. Anda cá. Consegues mexer? Consegues mexer aqui dentro. Espera aí. Senta. Senta amor. Ela está princesa. A sério. Eu não consigo. Eu não consigo. Está fofa. Está tão linda. Onde é que está o laço? Nem se vê quase com o pelo. Ai meu Deus. Niki, estás fabulosa. A sério. Confia em nós. Estás linda. Consegues mexer? Anda cá. Para cima da câmera. Ana. Está até? Ela abesta-se. Ai que fofa. Isto vai rapidamente virar branco por causa do pelo dela. Isto não sobrevive. É. Apá acho que está muito fofinha. Sim. Está linda. Devias avaliar os outfits tipo... Oh pá que amor. Tão fofa. Tipo orgulhosa. Apanha-la. Olha ela se está linda que é boa. Olha aqui. Niki. Opa tão linda. Tão linda. Olha o peito. Opa a sério. Que máximo. Estou a morrer. Ok calma. Então vamos pontuar os outfits. Ok. O do leão. O do leão. Eu diria um 9 em 10. A sério? Acho que é sólido. Sim. Acho que é fácil. É só enfiar na cabeça deles e faltam as ordinhas. Talvez pudesse as ordinhas. Este. Isto é bom demais. Eu acho que este está melhor que o primeiro. Eu diria um... Espera lá. Ai ficou. Vem cá. Titita. Olha, olha. Titita. Anda. Olha ai. O que diria? Desculpa. Este é um 10. Este está bem fofo. É. Este eu diria um 10. Ele está bem feito. Ele está bem feito e serve. Só não é comprido o suficiente para colocar aqui a cauda. Mas... Opa tá bem engraçado. É. Agora vem a parte mais interessante, que são os fatos que não são para cães. Que eu pensei, eu tenho de arranjar outra coisa, então comprei para crianças. Temos que aproveitar. E há um deles que amafaldem, tenho a certeza que vai a dar. Ai meu Deus, estou com medo. Estou com medo. Então vamos tirar isso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Espera aí. E desaportar o botão. Faz assim. Fala-me desaportar o botão. Ele deve sentir tipo quando nós tiramos aqueles saltos altos apertados ou um destino. Não, mas sabes que é engraçado? Que às vezes há cães que com camisolas e isso, como se sentem... Claro, olha a perda coisa. Está bovinha, está com a liberdade. É para ali. Deixa eu tirar deste lado. Há cães que às vezes com camisolas e isso, assim mais justas, como se sentem que estão... É como se fosse um abraço. Sentem-se mais aconchegados e acalmam-se. Com coisas mais apertadas. Não sabia. Estou a tentar justificar o facto de eu estar a fazer a minha cadela passar por isto. Vamos fingir que é por isso. Vamos. Next. Vamos aqui a um que eu acho que vai ser fácil. Eu entretanto tirei a coisa, mas... O que é isso? É outra peruca? Ai são asas! São sempre aquelas asas de abinho. Ai não. Para pessoa, tipo, para meter aqui atrás. Que eu achei que isto podia ir para as patas. Ah, truque. Será que há? Vamos tentar. É da galinha. É que ela gosta, vês? Ela já quer mais outfit. Ela é a minha filha, não é? Portanto, claramente que ela não só adora Halloween, como adora roupa extra. É que ela não sabe quão fabulosa está. Ela está tipo... Já há mais um dia normal na minha vida. Olha para isto. Olha. Ela é quando solta bem esta água. Olha lá, sentei, princesa. Sentes-te confortável? Sentes-te bem? Juro que daqui parece que ela tem tipo uma cauda de sereia. Quando está assim por cima. É sim, convenhamos que estas asas são um bocadinho más. Tipo, eu quando comprei isto eu juro que achava que eram duas daquelas, mais separadas. Sim. Pronto, a imagem nunca é como na realidade. Well, not neste caso. Mas... Ya, fica bem quente. Este, quanto tempo tu davas? Ah, este é mais fraco que os outros. Este é muito mais fraco. Até para a pessoa é fraco, não é? Até para a pessoa é fraco. Exato, como é que a pessoa fica? Olha lá, Niki. Troca aí comigo. Troca aqui comigo. Só para melhor ver o que é que... Como é que isto fica? Ai... O que é que isto é suposto ficar? Estou confusa agora. Não sei. Oh, meu Deus. Nem, porque senão estou a ficar com a minha roupa toda branca. Como é que isto é suor? Ahhhh! Não sei, estamos a percebermos. Ahhhh! Pois, está bem. A nós faz mais sentido, não é? Tá. Passa aí. Mesmo assim... Mesmo assim não... É! Põe um 5. Já, também. Só porque é fofo e porque lhe fica bem vermelho. Fiquei um bocado desiludida. Vou admitir. Tu não, Linda. Tu gostaste? Tu gostaste das asas? Agora me acostou. Ok, espera. Tenho aqui mais dois. Eu acho que vou guardar o melhor para o fim. O melhor, eu não sei se é o melhor, mas eu acho que é o que é uma falda baixa mesmo. Ai, não estou pronta. Ok, agora tenho. O que é isso? O quê? Eu achei que era mais provável do serviço. Isso é verdade, mas com quantos anos? Isto é de quantos anos? Este é de 3 a 4. Ok, deve dar. Eu achei que podia dar. É assim uma criança de 3 a 4 anos, um bocadinho gorduchita e peluda. Eu sou péssima a saber... Ah, isto é com um saquinho e tudo, Nikki. Vês com acessórios. Oh, vai ficar tão querida. Por favor. Não sei se lhe vai servir. Vai ser até parecido. Pons a doce. Exato. Ok, calma. Nikki, estás pronta? Calma. Fazemos assim. Passam aqui as patas, ok. Vamos lá tentar, precisa. Com isto. Com isto. Com isto. Com isto. Ela pode parecer um membro dos KKK. Nós não queremos isso. Não é porque vê ali os olhos do fantasma e tal. Vem. 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 Vem de cá. 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 Se o consegues. Ninguém aguenta a fofura. Como é que é possível? Pena, não dá fofura o capuz. Não, este fica-lhe muito justo. Coitadinha. Mas deixa-me ver. Vem de cá. Vem de cá. Não, está muito justo. Está muito justinho aqui nos braços. Dá para ver. Tadinha. Não, ela não gostou deste. Não gostou deste, minha linda. Vem de cá. Faz só a posse. Oh, mas ela fica sexy. Desculpa lá. Ela fica muito sexy. Bota-lhe o capuz. Não dá para pular. Areia linda. Areia. Deixa a mamã... Tirar. Deixa a mamã tirar. Pronto. Ah, este é um fracasso. A mamã tira. A mamã tira. Desculpa. Pontuação, Rita. Pontuação deste. Hum. Hum. Para o que é. Assim, convenhamos. Isto também não é para cães. Mas se fosse... Vamos fingir que é. Hum. Dois. Ah, este foi mais fraco. E agora é o último. E agora é o último. Ai, é o melhor. Vamos ver. Vamos ver o que é que me dizes. Ai, elas são estas. Eu estou sem as. Nós estamos a tocar sem luz. Vocês perdoem-me se a luz não estiver assim o máximo, mas... Não. O que é? Ah, sim! Por favor! Nem ela se chapa. Onde é que tu vai meter? Portanto, isto tem uma capa. Ai, por favor. Sim. E uma camisa. Vem sempre ver o que é que está aqui dentro. Mas supostamente... Ah, nesse só costuma vir a capa. E se vem a camisa deve vir pegada, se calhar, sabe? Não, não. Não é isso. Não é só a capa. Só a capa. Não é que tristeza. Então... Olha a imagem a enganar-nos. Olha a imagem a enganar-nos. O que é isto? O que é que isto é para dizer? Ah, isto é para agarrar uma coisinha. Ai, que falhaço! Ai, já está com menos 5 pontos só por causa desta. Achas que lhe vai servir? Não sei. Tem o símbolo dos Gryffindor? Tem. Ai, adoro. Mas não saiba porque está por baixo. Ah, filma-me-la por baixo. Filma-me-la por baixo. Ok. Este tem as mangas e tudo. Ai, como é que as mãozinhas dela vão caber aí? Ok. Ok. Vamos para aquele lado. Não é tão fofinho. Olha-me esta cara. É sério. Ela deixa-me fazer tudo o que eu quero. Exato. Eu tenho-te a sorte, Niki. Tu foste feita para ser canita de youtuber. Ok? Ela é uma boa modelo de roupa. É, mas se não é que modelo que vais fazer assim. Ai, já estou a adorar. Ele ainda nem está. Vira aí. Deixa a mamãe fazer. Confia. A língua dela. Eu não aguento. Eu não aguento. Pera aí, linda. Pera aí. Está tudo bem. Está tudo bem. Isso. Oh, meu Deus. Isto é a melhor tarde de sempre. A posição dela. Pera aí. Para isso é que serve isto. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu acho que conseguimos. Passa aí o coisinho. Não. Calma. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Portanto. Nikki em modo Gryffindor. Vem cá, princesa. Posta lá se consegues andar. Consegue. Ai, eu estou a adorar isto. Desculpa. Desculpa. E está muito... Está-lhe comprido. Até... Isto era para quantos anos? Nem... Não sei. Já nem me lembro. Nem que está a ver dos Gryffindor. Está aqui à frente. Pera aí. Vamos girar, Tita. Vamos fazer plaza. Bora, dá a Nikki. Entra. Ui. Onde está a burra? Onde está os boisinhos nessa? Está aqui. Opa, está tão linda. Adoro. Portanto. E este? Avaliação. Este... Acho que ficamos nos quatro. Quer dizer, não trouxe camisa. É. Está muito mal. Não trouxe camisa, nem gravata, nem nada. Não é linda. É só uma capa. Deixa-me cá tirar-te isto. Deve fazer imenso calor. Bem, nós temos de guardar isto tudo. Para o caso. De fazer muito frio neste inverno. É. Vem cá. Oi. Oi. És tão linda. Acho que vão receber um biscoito. Aliás, eu já sei qual é que vou dar. Então vos vou mostrar. Porque é temático o biscoito também. Eu acho que nós vamos voltar à Jua. Acho que foi aquele que... Ai, eu adorei a Jua. Acho que foi aquele que para um cão... Ai, também adorei o do suit. Eu também. Só que eu acho que ela está para os cães. Para não incomodar muito. Se bem que de fato eu acho que não incomodo assim tanto. Acho que é uma ideia super engraçada. Então ela na noite da Halloween à festa tem que formar assim. É um fato escolhido. É um fato escolhido. Ok, ok. Espera aí. Espera aí. Deixa-me apertar. Opa, está tão querida. A sério. Isto é muito... Este vídeo, tipo, tão fofinho. Opa, espera aí. Tenho de buscar a máquina para cuidar do que foi aqui. Espera aí. Vais-lhe dar comida? Vou-lhe dar o melhor biscoito para este vídeo possível. O que é assim? Não vais a estar aqui. Espera aí. Então... Eu não sei quem aqui desse lado conhece. A pastelaria para Cães Rossi. O quê? Ai meu Deus! Que giro! Isto é para ela comer? É. Então e nós? Nós recebemos... Não, nós estamos gordas, não é para nós. Ok. Não, mas eles enviaram uns quantos há algum tempo atrás e no outro dia eu já estávamos no centro comercial e vimos e decidimos trazer porque é bom demais e ela adora. Ai ai, eu vi-te no Instagram a pôres um que era tipo um osso com o nome dela. Exatamente. Portanto, deixamos só partir porque isto é um bocadinho grande, acho. Que bom! E ela gostou do outro? Olá, amor. E eu devo ser bom, amor. Juro que eu estou, tipo, apetece-me comer isto. É que tem um respeito super bom em isso. Calma. Ela adora! Tá louca! Ela quer o meu prémio a seguir disto. Dá-me tudo. Tente ser devagar porque senão ela engasga-se. Quero comer tudo e engasga-se. Eu adoro estar da minha cama. Estava ótima. Era aí. Era aí. Ah, tipo um fogarão. Sei que parado, mas isto não é patestinado pela Rossi. Era bom. Era bom. Se estiverem interessados. Pegá-la com o apetite. Era lá. Que é super animado. Portanto, estamos a escolhendo os perfais. Pô, que ela adora. Está indo. Está... Ela tipo mais, mais, mais. Pronto. Está? Estás feliz? Recebeste recompensa? Vamos cá. Vamos nos despedir. Vamos dizer adeus. Vamos dizer assim. Adeus. Portanto, uma falda obrigadinha pela companhia. Ai, adorei isto. Qual é que foi o teu favorito? A juba. E também gostei do fato, do lacinho. Estava tão cute. É. Uau. Portanto, se ainda não se subscreveram. Subscrevam, faço favor. Divirtam-se neste Halloween. Não se esqueçam de subscrever o canal. Dar o like no vídeo, se realmente tiverem gostado. Comentar a dizer qual é que foi o vosso favorito. O meu, acho que foi a juba mesmo. O juba e o fato. Estão ali. É ela para ela. Portanto, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo.